Boa noite a todos E se você tem que morrer Eu desejo que você apenas morrer Porque sua presença ainda morrer aqui E ela não deixa eu alone Essa dor não parece ser curada Essa dor é só tão real É só muito que eu não posso errar Quando você cria, eu pulo todas as suas peças Quando você cria, eu pulo todas as suas peças E eu pulo todos esses anos E você ainda tem Todo de mim You used to captivate me By your resonating light Now I'm bound about the life you've left behind Your face it holds All my once pleasant dreams Your voice it chased away Oh, the sanity in me These wounds won't seem to heal This pain is just too real It's just too much that I cannot erase When you cried, I wipe away all of your tears When you scream, I cried away all of your fears And I had your hands And I had your hands through all of these years And you still have Oh, Lord, I've tried so hard to tell myself That you're gone But God, you're still with me I've been all alone, all alone Por favor, is still with me You cried, I wipe away all of your tears You scream and cry away all of your fears You tear your hands through all of this year You still have all of me You still have all of your fears You still have all of your fears